Um tanque tem duas torneiras para enchê-lo. A primeira tem uma vazão de 6 litros por minuto e a segunda tem uma vazão de 4 litros por minuto. E ele diz aí, se metade do tanque é enchido pela primeira torneira em um certo tempo T1 e o restante pela segunda em um certo tempo T2, qual deveria ser a vazão em litros por minuto de uma única torneira para encher completamente o tanque no tempo T1 mais T2? Então, nota que é uma questão de torneira, mas não é tão simples assim. A gente tem aí duas torneiras com vazões diferentes e a gente quer saber uma nova torneira com uma nova vazão para ser enchida no tempo T1 mais T2. Então, vamos com calma. A gente tem duas torneiras. A primeira tem uma vazão de 6 litros por minuto. Certo? A segunda torneira tem uma vazão de 4 litros por minuto. Então, só para a gente exemplificar o que eu vou usar aqui, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que esse tanque inicial tenha, por exemplo, 24 litros. Só para exemplificar o que a gente vai usar. Então, se ele tem 24 litros, como é que seria a ideia dessa vazão e do tempo? Então, se ele tem 24 litros, se eu pego esse 24 litros e divido pela vazão aqui da primeira torneira, que é 6, isso daria 4. Ou seja, quer dizer que se eu pego o volume do tanque, né, o volume, divido aqui pela vazão. Isso aqui vai me dar o tempo que ele leva para encher esse tanque. Certo? Então, se eu pego o volume total, divido pela vazão, eu vou ter o tempo gasto para encher. Certo? Eu dei aí um exemplo numérico só para a gente entender essa relação entre volume, vazão e o tempo, que é o que a gente vai usar na questão. Então, de uma maneira geral, se eu pego o volume do tanque, divido pela vazão da torneira, isso aqui vai me dar o tempo gasto para encher o tanque por completo. Então, essa ideia aqui é a que a gente vai usar para resolver esse problema, tá? Então, a gente já usou esse exemplo numérico aqui, a gente não vai precisar, porque a gente precisa disso aqui, tá? O volume do tanque vai ser igual, dividido pela vazão, vai ser igual ao tempo gasto para encher aquele tanque, certo? Então, se eu pego aqui o volume, ele leu aí, né, o volume do tanque, vou pegar aqui o volume V, que ele não disse, né, vou chamar de volume V, divido pela vazão, que é 6, isso vai dar o tempo para encher. Só que aqui no problema, o que acontece? Ele fala aqui, ó, se metade do tanque é enchido pela primeira torneira, num certo tempo T1, então aqui que eu estou pegando, não é... Vou botar aqui o tanque e o volume V. O tanque tem volume V. Digamos que o tanque tenha volume V. Então, quando ele fala, metade do tanque é enchido pela primeira torneira, então o volume que eu vou usar para o cálculo no tempo T1 é o volume sobre 2, certo? É a metade do volume. Então, aqui o volume não é simplesmente o volume, é o volume sobre 2. Então, se eu pego aqui o volume, que nesse caso aqui é V sobre 2, é metade do tanque, divido pela vazão da primeira torneira, que é 6, isso vai dar o tempo gasto para encher, que é o que ele chamou ali de T1, tá? Só voltando lá na frase, se metade do tanque V sobre 2 é enchido pela primeira torneira, que tem volume, vazão de 6 litros por minuto, é enchido aí num certo tempo T1. Então, esse é o T1, tá certo? Agora, para o T2, eu vou fazer a mesma ideia. Ele vai encher a outra metade, e o restante é pela segunda em um certo tempo T2. Então, o volume que sobrou, ou seja, a outra metade, dividido pela vazão da segunda torneira, que no caso aqui é 4, isso é igual ao tempo que ele chamou de T2. Lindo, tá? Agora a gente está meio caminhandado aí para resolver essa questão. Por quê? O que ele quer? Agora ele quer a vazão de uma nova torneira, que ele disse aqui no final, né? Qual deveria ser a vazão em litros por minuto de uma única torneira para encher completamente o tanque no tempo T1 e T2? Quem é T1 e T2? A gente já calculou, ó. É isso aqui. O que eu posso fazer aqui para simplificar, né? O T1 é o quê? V sobre 12, que é o 6 vezes 2, certo? Divisão de frações, repete a primeira, inverte pela segunda, vai ficar V sobre 12. E o T2 também posso fazer isso. V sobre 8. E aí o T1 mais T2, agora é só felicidade, ó. Pego o V1, que é V sobre 12. Pego o V2, que é V sobre 8. Muito bom. Quanto que vai dar isso daqui, ó? MMC. Então multiplico o 12 aqui por 2 e o 8 por 3. Então a primeira fração vai ficar, ó, 2 sobre 24, V. E a segunda, 3V sobre 24. E isso vai dar 5V sobre 24. E aí, ó, a gente volta, né? O que a gente chegou aqui, né? Que T1 mais T2 é igual a 5V sobre 24. Ou seja, vou botar pertinho ali da nossa fórmula, que 5V sobre 24 é igual a T1 mais T2. Como que era a nossa fórmula ali? Volume sobre a vazão é igual ao tempo gasto para encher, que nesse caso é o que ele chamou de T1 mais T2, certo? Só que aqui, né, aparece um 5, que não aparece ali na fórmula, né? O que aparece ali na fórmula é só o volume. Então, para desaparecer esse 5 aí, divide por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, vai sobrar só o V. 24 dividido por 5 vai dar 4,8, né? Vai dar 4, vai dar 20, sobra 4. 4 com 0, 40, dividido por 5, 8. Isso é igual ao T1 mais T2. Agora, olha de novo lá a fórmula. Volume em cima é o volume. Vazão embaixo, 4,8, é o tempo gasto para encher, que é o T1 mais T2. Então, essa vazão aí procurada é esse 4,8. E o 4,8 é a letra B de Bhaskara. E o 4,8 é o tempo gasto para encher, que é o tempo gasto para encher, que é o tempo gasto para encher. E o 5,9 é o tempo gasto para encher, que é o tempo gasto para encher.